É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Ai, tô quebrado, mano Pega a visão É meu cotovelo aqui, meu joelho Tô até de pijaminha E é o seguinte, mano Eu vou fazer crossfit, velho Tipo assim, vocês viram a hora que eu tropecei duas vezes Não é que faltou equilíbrio, faltou coordenação motora Pelo contrário, faltou oxigênio, velho Não sei o que me deu, senti muita falta de ar Muito cansaço, em um circuito de três minutos Tipo assim, em três minutos Crossfit acabou conseguindo Acabou conseguindo acabar, não Em três minutos o crossfit acabou com o arombeiro, velho Eu me senti um lixo, né? Todo mundo, o crossfit lá, as meninas fazendo dois minutos E eu consegui, terminei, né? Em três minutos, foi pesado E eu decidi que eu vou começar, pelo menos, aos sábados e domingos Fazer algum exercício de crossfit Pra manter o meu condicionamento físico, né, velho Porque essas etapas aí, eu acho que vai ter mais ainda na Under Armour Brasil E eu vivi 30 minutos Uma hora quase sem ar Porque minha mãe viveu em 50 E eu vi que ela lutou Não era só a cama Era a falta de ar, brother Mano, eu não conseguia sentir meu pé Eu não conseguia pensar em nada externo Perdi meu celular Tipo assim, tava com os brother Da câmera também Só queria tentar manter minha respiração normal, cara Foi pesado E minha mãe viveu 50 dias aí Exatos 48 dias aí Numa cama Sofrendo Dessa porra que eu vivi 40 minutos que eu não quero viver nunca mais Passar por isso Olha a voz do meu cachorro mudada, velho Hoje eu soltei ele Deu uma lei com ele, né, meu amor Isso aqui a galera fala Pô, o cachorro fica preso Galera, isso aqui é a casinha dele, velho Tem gente que mora no apartamento De dois dormitórios E o cachorro Aqui ele vê gente Aqui ele faz Essas paradas dele Que ele come todo dia Aqui ele sai duas vezes por dia Pra dar um rolê Aquele a gente soltar ele Agora eu tô soltando ele no quintal, né Eu falo, prendo aqui Porque ele não gosta muito dos vizinhos aqui do fundo, né E eu solto ele Ele não pode ficar solto no quintal, né Uma das coisas que ele quebra tudo, irmão De casa piorou Então aqui é a casinha dele, galera Ele fica ladinho, mano Então eu tô soltando ele Soltei ele hoje Soltei ele ontem Tô soltando a cama inteira A gente não... Minha mãe não soltava ele aqui Porque ela tava nas plantas dele, né Mas volta na rua sempre a gente se dá Só não gravo, né amor Agora a gente vai gravar? É? Deixa eu falar que eu tô gravando aqui Então, galera Ela viveu 50 dias dessa parada, velho Pesado Eu tava sentindo E oxigênio, mano É informação que vai pra tudo O órgão, né Músculo, cérebro É... Tecido E meu brother tá aí pra confirmar, velho E aí, Bruno Ontem foi pesado, mano Você que me viu lá com falta de ar, bagunha Você ficou enfadigado uns 30 minutos Suando 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 A boca toda melada Sei lá, mano Sei lá o que que era, Bruno Vomitou, ficou zero Vomitei também Pressão subiu depois Ele me deu uns remédinhos 160 batimentos, porra 160 batimentos Pressão tava 16 por 10, eu acho Pesado E agora, vai pra onde? Mãozão Acho que eu vou lá pro Alain dar um... Alain? Fazer uns videozinhos Tem que incentivar ele a treinar hoje, né, pai? Pô, verdade Cadê o seu pai? Vai botar o shape no cara? Ah, o Alain, mano O único problema dele é o Goroma Que ele fala que é o querosene dele, né Às vezes eu tô aqui de boa Vou curiar o snap do Aran O que que ele tá fazendo? Alain, ele aí, né Tá bebendo, filho da puta Tá bebendo, caralho Bora tomar um pré-treino, aí Eu vou mandar um presentinho pro seu aí Você leva um presentinho pra ele, pai? Leva, pai Vou mandar um suplemento pro ele aí Pra ele motivar Ah, aí, ó Aí, ó Vou mandar um izinho pra ele lá Pra motivar ele a treinar Vou fazer um kitzão pra ele Vamos ver se ele volta a treinar aí Tamo junto Desorganizar muito o meu dia Tô falando isso já tem um tempo, né Toda vez eu tenho que sair Correndo pra faculdade, né, velho Vai ser três anos assim, né Tô no terceiro semestre Tem que mudar isso Então é isso Tem que reformar o Corolla ainda Cadê o dinheiro, teu burro? Cadê? Roda, né, caralho Arranhado Batido ali, ó Preciso arrancar essas porra tudo aqui Esses batentes Acho que eu vou arrancar essa merda agora, velho Tá batendo, velho Ó Comendo tudo Acho que eu vou arrancar agora essa merda Mano, soube essa raiva que eu tô, cara Meio do caminho arranquei tudo Voltei, tô atrasado Vou de certo Olha isso, cara Mano Vou trocar de carro, filho Não dá mais pra fazer isso Manda arrumar Bola pra frente Trocar de carro, velho Não dá pra ficar com a Corolla, não E esse trânsito aí que eu pego pra ir pra faculdade todo dia Uma hora de trânsito Vamos ver, né Eu saí de casa Deu problema com o carro Parei Mais ou menos foi um partido aqui que eu saí Cinco... Seis e dez, vai Seis e quinze Seis e dez de casa Domingo eu tô na rua Vamos ver quanto tempo vai demorar pra chegar na faculdade, velho Seis e dez, hein, galera Pelo carão, os caras gravando vídeo essa hora Duas horas da manhã Produtor de MTV Trampo Trampo Tá mesmo perdida por aí, par Uber, tá de Uber hoje Tá de Uber hoje aí Fazendo trampo a mais aí pra levantar a moeda Tá ligado, carnaval chegando Todo mundo que tá no GH, né Levantar a moeda Levantar a moeda aí, Uberzão O que a gente vai fazer agora, pô? Trambal maisena, né, pô? Então vamos ver, né, velho Se ele viu o celular, né Aqui, direita, direita Direita, ó, não vai fazer o programa, pão Não, não vai parar na manhã, não, pô É reto, é reto, é reto, não Partiu É, nice E nós tá aí, fellas Expo Center Norte Tamo no ABGS Maior evento de games do América Latina Fui eu que falaram ali Isso aí, vamos dar carteirada do pai Fiz minha inscrição pela internet O canal foi aprovado Tinha VIP pra ir ontem, né Que era só imprensa Mas VIPamos todos os dias Vamos dar carteirada do pai Chegamos É nóis E os caras vão ter que comprar ingresso aqui, ó Tamo aqui com o meu microfone Que eu trouxe da gringa Vamos fazer umas entrevistas aí, ó Cadê meu microfone, pai? Fala, pai Só de boa? Só no game aí? É nóis, cara É a molecada reconhecendo nós aí no game Nós reconhecidos no game No tio da pipoca E tudo Porque você é foda, cara Nada, nós vai chegar pedindo WhatsApp das mina, velho Nós vai chegar pedindo WhatsApp das mina Quem pega mais WhatsApp? Eu ou o Toguro? Vamos ver Quem? Sei lá, né? Aqui não é mundo de musculação não, pai Só tem que falar que tô de Pokémon Tô de Pokémon Então eu vou chegar no Rentaio Caralho, tem stand do YouTube, parça Vamos tentar entrar nesse stand aí? Vamos ver qual que é a parça? Vamos ver qual que é a categoria? Vamos tentar aqui, né? Ei, YouTube Tá errado aqui, ó Tô me barrando aqui, mano A mulher aqui falou que eu não posso entrar Porque o meu nome não tá na lista aqui, ó Tô chateado, mano O maluco entrou, velho Ele entrou, mano Não tá, por que que ele entrou, pai? Ele joga games, será, pai? Isso aí, eu não tava pra ele Por que que ele entrou? Aqui na fila da Playstation Peguei aquelas camisas 3G do G do G Esperando a fila pra pagar Ganhei um bonézinho da Tube TV Começou a fazer o mesmo screen aí E é nóis E aí, paizão Tudo bom? Acompanha o canal lá? Acompanho É sério mesmo, velho? É nóis, seu irmão aí? Só de boa? Amiga É nóis, vamos aí, pai Quanto você tem? 13 É nóis Tá treinando já? Não Vai começar a coisa? Não sei É nóis, tamo junto, hein, pai Vocês não sabem a felicidade que eu tenho Quando a molecada, mano De 10, 13, 9 Fala que acompanha o canal, velho Vocês não tem nem noção da leria que eu fico, mano Porra, é uma resposta do caramba, né, velho A molecada tem 13 anos Na época eu assistia TV Colossus E hoje a molecada me assiste, meu irmão Tô felizão, mano Só tô triste por causa da fila aqui, né, velho Cuidado de dinossauro, velho Pega a visão E é meia hora na fila pra comprar quatro camisas A camisa que nós comprou aí, ó Tudo 3G, ó Da Play Essa é GG GG Essa é G do G Corrindo aí na Playstation Cara, tamo aqui no estande da BBTV Parceria nossa aí do YouTube E aí, pai? E aí Fez massagem hoje? Hoje não Mas eu faço Caralho, pai Olha o nóis aí como o canal Massagenzinha Massagenzinha, ó Bora Depois é fazer uma massagem Bom, tá? Manja? Tem canal, pai? Qual que é o canal pra galera lá? Zoya o Gamer Zoya o Gamer? Por que Zoya? O Zoya já foi trocar ideia com você Ou você tá copiando o meu carro? Tama, tamanho do olho, pô Aparece o povo, né? Por que Zoya? O nariz é grande? Por que Zoya? É, pois é Não Por que Zoya? Caralho, os caras estão na breja, pai Nada, é Guaraná E aí, ó Toguro relaxado Tama aqui na BBTV, ó Que é ilimitado, mas abre mesmo Sem vergonha, ó Pega a visão O cara tá comando Galera fazendo a massagem aí É nóis, tamo comando aqui Pegue um Guaranazinho Zé no Toguro De graça mesmo Leva até pra casa Nesses PC aí, véi Top pra caralho, né, mano Tem um PCzão em casa também, mano Começar a jogar Voltar a jogar, né Pra fazer Steam, né Contibou Pega a apelação desses estandes aqui Logo pega as mina gostosona, véi A mina aqui Tá pega, véi Nosso PCzão top ou mulher? PC ou top? Ah, mulher ou PC Ah, PC Ah, mas é nerd Pega a visão desse PC, véi Tô purão E aí, pai Suave? Você veio ver os PC ou as mina aqui, pai? Ah, os dois, né Os dois, né, pai Os carapela aqui, né Pega a visão do PCzão, véi Que ano, pai? É Acompanha o canal lá Acompanho É, nóis Mandou uns pesos pra nossa mãe lá A nóis Sofreu junto com a gente Porra, tamo junto Tá com quem ainda, não viram? Com o meu primo ali Seu primo? Gastou com dinheiro já hoje? Não Ainda não, pai Mas vai vir os três dias aí ou só hoje? Não Só hoje Só hoje, pai Tamo junto Um abraço aqui Fico feliz, hein, mãe Abração pra nós Tira uma foto nossa aí Caralho Pega a visão desse gabinete aqui, pai Pesadelo, véi Lera, correria total Tô indo pra cá Pra casa nada Pra faculdade Tô atrasado já, inclusive Acho que vou entrar na segunda aula BGS Primeiro dia de BGS Completado Gravei Mais curtido que gravei, né Vamos tentar vir aí pra amanhã Amanhã vai estar o dia mais cheio do mundo, né Mas vamos tentar colar, né Vale a pena Tamo junto, é nóis